Fala, meu pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo está ultimamente bem? Esse vídeo, prometo que é o último vídeo da série Meus Painéis Acústicos. Então, vamos lá! Eu fiz oito painéis acústicos, que dois estão naquela parede ali. A câmera não dá para pegar porque eu estou filmando o somzinho e não é notativo. Então, quando o tripé está quieto, tem dois painéis naquela ali, dois painéis nessa e, como vocês veem, tem quatro painéis nessa. Só que hoje, hoje eu vou fazer o papel inverso. Vou fazer o papel inverso. Nesse momento, vocês, com fones de ouvido, eu espero que vocês coloquem um fone de ouvido para perceber o som da sala melhor. Porque, muitas vezes, quando a gente só está ouvindo no celular mesmo, a gente não tem a percepção tanta, tanta, quantos teria se estivesse usando fones de ouvido. Então, eu recomendo a você usar um fone de ouvido, de preferência pão, né? Eu vou fazer o reverso hoje. O que é que eu vou fazer? Eu estou começando o vídeo com os painéis. Eu vou tirar todos eles. Por favor, observem a ambiência. Eu vou tirar todos eles. Não vou mudar a câmera de posição. Vai continuar a mesma coisa. Vou tirar todos eles. Gravar novamente. Falando, batendo palma. Observem bem, hein? Olha os detalhes. E, depois de tirar eles, gravar o vídeo, vou colocá-los novamente. E vocês vão ver a total diferença. Observem o meu chapéu. Machine amplificadores. De vez em quando, eu sumo daqui de onde eu moro. Passa um bom tempo fora. Porque, de vez em quando, eu vou montar um sistema de som machine. Muito tof. Eu tive a preocupação de estar com a mesma camisa que eu gravei no primeiro vídeo. Então, esperem. Então, esperem. Bem, cara, essa é uma camisa. Eu fiz apenas a retirada dos painéis. Só tirei os painéis. Está soando dessa forma. E eu estou falando compassadamente para vocês entenderem. Porque, se eu começar a falar um pouquinho mais rápido, o ego é tanto que começa a embaralhar a minha voz, o ego, a minha voz e o ego, e uma bagunça toda. E isso acontece quando vem na sua igreja. Porque, porque eu vou falar uma realidade muito grande aqui. Mas eu vou ter que colocar uma ideia de novo, porque eu não aguento. Quando a gente está em um ambiente que é bom, a sonoridade, quando você tira e vê essa bagunça, você não gosta mais disso. Você não se contenta mais com isso aqui. Muitas das vezes, a gente está acostumado a uma igreja que tem uma sonoridade ruim. A sonoridade, eu estou dizendo equipamento de som. Muitas das vezes, muitas das vezes, o equipamento de som pode até ser bom, mesa boa, cabo bom, microfone bom. Porém, a sonoridade do ambiente é ruim, igual a essa sala aqui. Essa sala aqui é ruim, tem um celular lá, é bem pintada, tem uma textura lá no pé, tem uma unidade central, tem uma boa quantidade de fumadas no tamanho da sala, tem uma centralzinha, a porta de vidro, mas a sonoridade é péssima. E isso acontece demais, muitas vezes. Só que eu vou voltar a colocar os painéis de novo. Para mim poder falar, que eu não aguento isso aqui, eu tenho que alterar a minha voz. Para mim poder falar. E vocês poderem entender, eu acho que é assim, espero. Vocês podem entender, eu tenho que alterar a minha voz automaticamente. O que o cérebro faz, eu tenho que alterar a minha voz para poder falar. É simples isso. Mas eu vou falar com as painéis novamente. E vou voltar e continuar passando, ok? Bem, voltei. Aleluia, que bom. Coloquei os painéis novamente. A sonoridade mudou. E o que eu vinha falando anteriormente era sobre a sonoridade, né? De uma igreja. A maioria das vezes que a gente passa, olha, eu já não preciso mais alterar a minha voz, igual eu estava ainda agora, agora há pouco, igual eu estava agora há pouco, falando alto para a minha voz sobrepor o eco. Agora eu não preciso disso. Só com a minha voz natural, tranquilo, você me escuta, você me entende. Tem um pouco de eco ainda? Tem. Por quê? Porque essa quantidade de painéis com essa densidade de espuma não é o suficiente para tratar a sala toda. Porque como vocês observam, ainda tem muito espaço de parede lisa entre eles e muito, muito, muito. O chão todinho também é liso. E quando alguém vai fazer um tratamento em um estúdio, colocam um carpete, colocam espuma mais fina nas paredes, colocam no teto e aqui só estou colocando só esses painéis, mas já resolveu muita coisa. Dá para anotar, né? Uh! Se dá para anotar. Então, o que acontece? Se você está desde o início do vídeo assistindo isso aqui, você vê que eu estava alterando a minha voz para falar para a minha voz combater o eco. É isso que muitas vezes acontece acontecem em certas igrejas. Por quê? Porque a igreja pensa bastante em colocar vidro, colocar um fogo liso, sem nenhuma... Liso que eu falo assim. Sem nenhuma deformidade, nenhum degrau, uma coisa. Por quê? Porque isso também serve para difundir as frequências. Não é absorver, igual esses painéis estão fazendo. Não é absorver, é difundir. O que é difusão? Difusão, suponho, eu falo painel. Painel é um painel absorvedor. Quando a frequência entra nele, suponhamos que tem duas frequências, quando as frequências entram nele, ele absorve e ela volta com pouca pressão, com pouco decibel. O difusão é quando uma parede ou duas são um pouco mais longe ou diferente das outras, entendeu? Distante assim, com relevos diferentes. A frequência vem junta, bate e volta, mas volta diferente e muitas vezes se cancelando, que entra uma coisa física e que já é mais complicado. Mas não é isso que eu quero falar. Agora eu vou ver. então muitas igrejas pensam em muitas paredes, porcelanato, muito vidro. Eu falo isso porque eu tenho autonomia para falar que eu congresso em nenhuma igreja que é exatamente dessa forma. Entendeu? Então eu tenho autonomia para falar isso. Muito vidro, parede lisa, teto reto, sem nenhuma deformidade, sem nenhum alto relevo, alguma coisa assim. e pensam muito na estética. E às vezes a estética estraga o som. Entendeu? É muito bonito? É, aparelho na coisa bonita, muito vidro, aquela coisa mais linda. Porém, no som você vai muito eco, muita reverberação. A palavra correta? Mas enfim, estou falando aqui de uma forma não muito técnica para vocês poderem também acompanhar o meu raciocínio aqui para vocês entenderem. Recentemente eu falei e mostrei isso aqui para o meu pastor e ele gostou muito do resultado quando estava só as espumas. Agora ele ainda não viu os painéis prontos. Porém, ele gostou do resultado quando estava só a espuma. E futuramente iremos implantar esse sistema também na nossa igreja. Só que os painéis vai vir com uma espuma de densidade recomendada, um comprimento padrão, que padrão não é bem padrão, que não é tudo padronizado, porém, é um comprimento mais padronizado que esse aqui, que é de um metro e vinte por sessenta de largura e cinco centímetros de espessura. vamos implantar também com um tecido praticamente igual a esse aqui, o mais aproximado da cor possível em locais estratégicos também para melhorar o nosso ambiente ali na igreja. E é isso que eu queria falar e eu prometo para vocês que esse vai ser o último vídeo da saga Meus Painéis Acústicos. Assim eu espero. Provavelmente eu vou fazer mais vídeos sobre painéis acústicos, mas é sobre já a minha igreja. Quando? Eu não sei. Mas eu pretendo fazer. E é muito simples e para você que viu o vídeo é muito fácil, gente, a retirada dele é muito simples. Tirei. e é muito simples também colocar. Chegou aqui, encaixou. Pronto. É leve. É muito fácil de tirar. Eu fiz dessa maneira para caso. Suponhamos, a igreja vai passar por uma pintura. Vai fazer uma pintura, vai mudar a cor. Pronto. Pode pintar a parede. se quiser tirar os grampinhos aqui, pode tirar. Tirar tudinho. Deixar. Pode pintar, depois só vem, coloca novamente os grampos e o painel novamente. Coloca o painel novamente e pronto. Resolvido a questão de ambiência da sua igreja. e eu peço que os pastores eu vou enviar esse vídeo para o meu pastor e vou pedir para ele enviar para outros pastores que também sofrem dessa deficiência sonora na igreja que é a reverberação em excesso. E não, isso não é caro para você saber é mais barato todo o orçamento todinho que eu estou fazendo para a nossa igreja está saindo mais barato em torno de três vezes mais barato que o sistema da igreja que o sistema de som da igreja. Ou seja, muitas igrejas não fazem um tratamento acústico porque pensam que é muito caro porque pensam que é muito difícil e porque não tem acesso a tal conhecimento eu falo isso porque aqui na nossa igreja também passávamos por isso passamos por isso até o ponto do Isaías ter a curiosidade de tentar fazer isso e fiz e agora que o meu pastor viu e viu o resultado vamos entrar de cara e vamos fazer um tratamento acústico na nossa igreja e logicamente vou mostrar para vocês todos os detalhes não todos os detalhes mas vou mostrar para vocês o antes e o depois da nossa igreja sem tratamento e com tratamento acústico tá legal? muito obrigado por vocês assistirem esse vídeo e eu estou muito feliz e olha o meu boné na machine é isso aí muito obrigado gente tchau 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 tchau